Nesta lúcia foram criados alguns itens de avaliação, portanto itens automáticos, e pretende-se agora atribuir diferentes pesos a estes itens de avaliação. Então, para isso, vamos clicar no menu lateral esquerdo em configurar a pauta e nesta vista vamos ter todos os itens de avaliação que já foram criados. É sempre criado por defeito uma categoria principal que tem o nome da unidade curricular e nesta categoria, à frente, temos o botão editar. Vamos clicar e selecionar editar configurações para podermos definir qual o cálculo da nota que pretendemos. Como eu pretendo ter diferentes pesos, a opção será média ponderada. No entanto, tenho outras formas de cálculo. Se todos os itens tivessem o mesmo peso, poderia optar pela média ponderada simples, mas neste caso vamos optar pela média ponderada. E, a seguir, guardar alterações. Voltamos à vista e, na coluna pesos, podemos, à frente de cada item, definir o respectivo peso. Após estas alterações, basta clicar em guardar alterações e os pesos foram definidos. E, por favor, vamos lá.